Se você quer um conteúdo completo de química para o Enem, se inscreva na minha plataforma, rapaze. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e agora vamos para a aula. É nóis, rapaze! Tchugudugudia, chugudugudia, o Cabral vai me ensinar. Tchugudugudia, chugudugudia, o Cabral vai me ensinar. Fala, minha rapaziada linda, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Cabral, sou professor de química. E moleque, tô passando aqui pra trazer uma aulinha maravilhosa Sobre duas reações de substituição no benzeno Que é a nitração e a sulfonação, beleza? Essa aula é uma continuação, galera Das aulinhas que a gente vem fazendo até aqui Do nosso chamado projeto Estudando para o Enem, beleza? Que é muito legal, cara Vou deixar, ó, tá aqui o link da playlist se você quiser conhecer, beleza? E se você é novo por aqui, cara, se inscreva no canal Já clica logo no gostei, porque dessa forma o YouTube Ele vai entender que você curte o meu conteúdo Então eu vou explicar, eu vou explicar, eu explico, galera Porque você não curte, né? E aí quando você não curte, o YouTube entra e fala assim Ah, ele não curte esse conteúdo, não Então eu não vou mostrar mais pra ele, não Bom, bom, tá perdendo aula, tá ligado? Então eu vou esperar você curtir, vai Curte aí Curtiu? Ah, moleque, agora sim Então sem mais delongas, rapaz, e vamos pra aula Se liga só, rapaz Vamos falar hoje de nitração e de sulfonação Não esqueça de duas maldades que eu ensinei a vocês em aulas anteriores A primeira maldade é que o nome da substituição que o benzeno recebe Tem muito a ver com o grupo que está entrando no benzeno no lugar do hidrogênio Beleza, galera? E a segunda maldade é Não esqueça Como é que a gente faz pra escrever resultado de substituição no benzeno? A gente tira um subproduto inorgânico primeiro E depois junto que sobra Ou seja, rapaz A gente vai tirar ou HCl, HBrH e OHF Agora se não for um desses quatro ácidos Eu vou tirar água Não esqueça disso, wave Então vamos lá, galera O que é a nitração? A nitração, galera, nada mais é que você faz isso aqui Você vai tirar um hidrogênio do benzeno E você vai colocar no lugar desse hidrogênio que saiu Um grupo nitro E aí pra quem não sabe, rapaz O grupo nitro é esse camarada aqui O NO2 E como é que é feito isso, rapaz? Você pega o benzeno e coloca ele pra reagir com o ácido nítrico Na presença de ácido sulfúrico e aquecimento Beleza? E aí vamos lá Cabral, dá pra tirar HCl? Hum, acho que não dá não Porque não tem cloro ali Dá pra tirar HBr, Cabral? Hum, HBr E acho que também não, Cabral Não tem bromo aqui E galera, não dá pra tirar HF Não dá pra tirar HI Então só me resta tirar water Que é água em inglês Então se você reparar, galera Daqui vai sair hidrogênio, não é? Não esqueça dessa maldade aqui, galera A água sempre vai ser, minha rapaz Um casal formado por H e OH Então olha que doideira, hein? Cabral, aqui vai sair hidrogênio Aham Então daqui tem que sair uma hidroxila Carambolas, que doideira Então o que eu vou fazer, galera? Só pra facilitar a sua visualização Você deixa eu reescrever esse cara aqui O HNO3 Eu vou reescrevê-lo assim, galera Tá vendo aqui o HNO3, ó Eu vou reescrevê-lo assim, galera Vou escrever assim, ó OH ligado a NO2 Aí você fala assim Cabral, eu não entendi não É, galera Continua sendo, minha rapaz Olha isso, ó HN2 oxigênio de mais um 3 Eu só reescrevi o HNO3 Pra que que você fez isso, galera? Só pra facilitar a sua visualização Relaxa, ó Olha que doideira Cabral, eu tô vendo a água saindo, ó Tá vendo, galera? H2O Tá vendo aí? Doideira, né? Então vamos formar aqui, ó Água Pronto E o que que eu faço agora, Cabral? Agora você vai juntar o que sobrou O que que sobrou aqui, minha rapaz? Sobrou um benzeno, né? Então eu vou anotar aqui, ó Sobrou Que doideira, né? Meu benzeno feião Mas o que importa é a intenção, né, galera? Tá aqui, ó Pronto Sobrou o benzeno Querendo fazer mais uma ligação E, Cabral, quem sobrou aqui? Aqui sobrou o NO2 Então eu vou escrever, ó E você nitrou o benzeno Tá vendo aí, galera? Você fez a nitração do benzeno Você adicionou um grupo nitro a ele Você formou o chamado nitrobenzeno Tá ligado nisso? Doideira, né, galera? Agora vamos lá, galera E a sulfonação, meus mozes? A sulfonação, minha rapaze Consiste você Em você tirar o hidrogênio do benzeno E colocar um grupo sulfônico no lugar E aí, pra quem não sabe, minha rapaze O grupo sulfônico é esse cara aqui, ó O SO3H Doideira, hein? E como é que é feito isso, Cabral? Você vai pegar o benzeno Vai colocá-lo pra reagir com o ácido sulfúrico concentrado Na presença de SO3 E aquecimento Essa mistura é chamada de ácido sulfúrico fumegante Beleza? Cabral, dá pra tirar ali, Cabral, HCl? Não dá, não dá, não Porque não tem cloro, né? Dá pra tirar o bromo? Também não Dá pra tirar HI, HF? Também não Então só me resta, Cabral Tirar o water Que é água em inglês Então, veja só, minha rapaze Eu vou reescrever esse cara aqui, ó Daqui vai sair o hidrogênio Então daqui tem que sair a hidroxila carombolas Que doideira, hein? Vou escrevê-la assim, ó Vou escrevê-la assim, ó Vou reescrevê-la assim, ó HO ligado a SO3H Concorda comigo, meus mozes lindos? Que isso aqui continua sendo H2SO4, ácido sulfúrico Olha aqui, ó H2S3 mais 1 4 oxigênios Então vamos lá, Cabral Pra que você fez isso? Só pra fixar aqui, ó Na sua memória E facilitar a visualização Vou tirar agora o water Que é água em inglês Tá aqui, ó Ih, carombolas, Cabral Tô entendendo Claro, joga Cabral, o que que sobrou aí? Aqui sobrou um benzeno Então você vem aqui e anota, ó Benzeno Ahn Tá lá, ó Tô anotando aqui o benzeno pra você Bonitinho, pronto E o que que sobrou ali, Cabral? Ali sobrou o SO3H Então você vai colocar o benzeno ligado Ao SO3H Que sobrou Tá vendo aí, minha rapaze? Então, pronto Você fez a sulfonação do benzeno Olha que doideira, hein? Então vai lá, galera Dá aquele príncipe maravilhoso Vai, vai Printa aí Printa e estuda Pra ficar bem fixo Na sua memória isso daí Beleza, rapaze? Foi? Então, minha rapaziada linda Eu espero de coração Que essa aulinha tenha sido pra você O que ela foi pra mim Um momento de muita felicidade Já é, minha rapaze? Então, tamo junto Ó, quinta-feira tem mais Fica aqui no canal Que eu vou trazer agora A resolução só de exercícios Dessas duas reações aqui E eu tenho certeza Que você vai adorar Beleza? Galerinha, ó Um beijo no seu coração O cabral vai me ensinar Valeu, minha rapaze Fui!